Salve rapaziada! Precisando de uma linha pro seu combate? Cê é louco? Linhas NASA na descrição do vídeo hein! Tem o link da Shopee e do Instagram deles! Entre lá rapaziada que é muito poder! Cê é louco! O outro vai dar uma camisa ali ó! O outro vai tomar esse aqui ó! Cortou mano! Agora vai do estrado! Vai de novo! Olha lá o Camão disse que vai apagar o azul ó! Quebrou ele na mão! Vai rodar Camão! Faz rodar! Aí ó parou Camão! Levanta o seu pô! Levanta! Olha o outro jogando aí ó! Inverte Camão! Inverte o seu já! Já inverte o seu Camão! Já inverte o seu Camão! Se ele vence ele dá uma pro chão! Nossa! Olha o Camão! Já vai apagar o da Jamaica ali ó! Já foi tudo! Olha o quadriculado Camão! Sai fora! Sai fora! Nossa mano! Uma confusão! Mano é muita informação rapaziada! Vou deixar focado aqui! Olha o preto subindo lá ó! Olha o preto puxando vocês aí ó! Vai Tê senão ele vai te pegar Tê! Continua Tê! Continua Tê! Continua Tê! Continua Tê! Olha o rapaziada! Olha o que o Camão fez lá ó! Ele aparou um! Aí aparou o outro! Aí foi embora! Ele tinha aparado o outro lá ó! Tinha aparado aquele lá também! Parou tudo mano! Mas não aguentou a linha não! Muito peso! Não aguentou a linha não! Não aguentou a linha não! Não aguentou a linha não! Olha o rapaziada ó! Um grandão lá embaixo lá! Oxe! Eu vou tá aqui! Beleza mano! Tô por aqui! Só encostar pô! Tiranta! Corta e para! Mano! Minha mão é um bagulho louco velho! Tô por aqui! Nossa aí ó! Cortaram alguém aqui na mão! Azul foi! Azul foi! Azul foi! Agora fodeu ó! Agora tem que ver! Puta! Vai passar na minha linha essa desgraça! Puxa! Pô! E tá na linha! Você tá na linha do grandão né? Cortei! Cortei ele! Cortou o grandão? O dele guindou no grandão mano! Vai cortar louco Beto! Ah! Ele ainda fez boloteiro! Que eu? Não! Então! Ele que é fora mano! Ele cortou o grandão lá! Indo embora! Cortou? Cortaram! Alguém cortou hoje! Olha o prende subindo! Caralho mano! Não pegou mano! Olha o vôo! Tava na minha linha parceiro! Ixi não tava não papai! Não! Não sei! Mano, cortei ele no pesozinho! Olha o outro puxando, olha o outro puxando Olha o outro puxando Olha o outro puxando É da onde esse daí? Vou tentar pegar ele Olha lá embaixo Vou te ajudar, vou te ajudar Tem que ser o zero hora Olha o maluco descendo lá, ó Pra cortar o cara que apareceu aqui, ó Nossa, ele vai descer lá na bagaceira Não pegou aí ninguém, mano Olha o do Brasil aí, ó Ah, para pra empinar na Curuçá já no evento do Brasil Olha lá, ó É, vai ser só Brasil, dia 7 de setembro Vai, cão, bem no finalzinho da rabiola faz rodar E vem puxando o bolado Corta a linha, corta a linha, Calan Joga o seu pra cá, joga o seu pra cá Ai, Calan, apoiou pela linha, mano Não Vai, Calan Vai, Calan, puxa, puxa, Calan Apoiou Nossa, cortou o outro na mão, ó Cortou o da Inglaterra na mão, não Cortou o da Inglaterra na mão, né Ah, foi junto, mano Não tem nada, não, moleque Tá igual só com seus filhos, ó Só o negócio, só Ó, já era Olha, rapaz Ai, vai escapar Ai Ai, cara, mas tá dando vários trancão, velho Aí ó, olha a magalumina aí, ó, vamos ver se você tá protegendo dessa vez. Olha ele aqui já, ó, de novo. Tá bom o iote. Tá, pô. Aqui já tá falhadão. Desse jeito que ele vem aí ele vai tomar um relo. Pegou? Tá por baixo. Já era. Dá um toquinho aí, Jonathan. Cuidado, viu? Ó, ele tentando pra mão, ele tá tentando pra mão, mano. Puxa ou não? Aí, ó. Aí, caramba. Gravou essa? Gravei. Você tá com o do Leo, né? Tá com bastante linha mesmo. Aí, rapaziada. Apresentando o Bicho Papão. Vá. Aí sim. E aí, Fubá falando aí, nome da equipe Bicho Papão. Apresentou o Polhote aí, parceiro. Segue ele nas redes sociais aí, galera. O cara tem um coração bom, hein? Tamo junto, ó. A nave. Top. É isso aí, mano. Valeu, valeu, hein? Mas vai pegar, pô. Cerra ele, cerra ele, cerra ele. Vai pegar, rapaziada. Vai pegar, calma. Vai pegar. Bem-vindo pra cá, ó. Bem-vindo pra cá pra arrumar a posição de linha. Enrolando. Bem-vindo, bem-vindo. Vai, vai. Arrebenta, arrebenta. Enrola, não pega, não. Se tiver na linha, enrola mais rápido. Ah, rabiola é de menos. Vai, calma. Enrola isso aí, calma. Vai, calma. Vai, calma. Cortou a rabiola. O seu tá mais leve agora. Mais fácil. Olha lá, rapaziada. Cortou. Olha, rapaziada, ó. Estique isso aí, rapaz. Eu tô esticando pra ele ficar o máximo. Quebrou. Quebrou a mentira. Vai, rapaziada. Calma, tá ali, ó. Vai, calma. Vai, calma. Aê, cortou o calma. O calma só abriu, olha lá, rapaziada. Não deu pra pegada do calma, não. Foi muito aberto esse relé, hein. Olha ali. Olha lá, rapaziada. É muito chepe. Agora tava na árvore. Tem que subir ali, você não vai rasgar agora. Olha lá, ó. Olha o Senna, olha o Senna. Dá um arrancão pra cima assim, ó. Vum. Dá um arrancão pra cima assim, ó. Faz escadinha ali, ó. Sobe ali, pega. Aí, aí, ó. Já caiu pra cá, já. Já caiu pra cá, já. Aí, ó, mandadão. Aí, o pessoal vai parar. Ele tirou da mão do moleque pra não apagar. Vamos ver se ele ia apagar, rapaziada. Meu Deus. Aí, calma aí, calma. Caramba, ele não aparou, mano. O geral tá liso aqui já, agora. Ele não aparou, velho. Eita, nossa, o que aconteceu aqui, agora? Nossa. Tomou pra quem? Aí, André, aí, André. Ó, rapaziada, André. A barriga eu acho que vai pegar na barra de ó. Oxe, ele já foi. A linha do outro, lá embaixo. Ó, mó rabiolão. Oxe, você entrou e saiu? Ó, ó como tá. Acho que é dele. Seve aqui, seve aqui, seve aqui. Seve aqui. Ó, ó. Olha lá, ó. O que é o branco? Oxe, ele tombou. Não sei. Tomou? Tomou? Ô, rapaz, quer ficar sem cabeça? Olha o carro aí, velho. Não. Olha, rapaziada. Vou tirar um pouco. Tirar um pouco. Você não... Você mais um pedaço lá de balão? Oxe, mas aí você vai sair do relo. Obrigado. Obrigado. Tá estirante, cara aí. Ah, poxa. Já caiu, já. O fogo tá... O fogo tá perdendo o fogo. Tá pegando fogo no filme mesmo, ó. Ó, pra fumar, tá lá. Olha lá. Eu não mandei se recatar nada. Vai ver se tem um... Rapazada, calma, tá aqui, ó. Vai, calma, aí, calma. Ó, vermelhado. É. O pico é dele. Agora, agora. Ó, calma, ó. Tá, poxa, calma. Parcela, parcela. Parcela. Parcela, parcela. Isso aí, mano. Medilinha. Já era, calma, já era. Vai grudar não ser estirante, mano. Abre ele, então. Abre no meio, vai ficar bonito. Ixi, grudou na sua rabiola, mano. Parou pela rabiola. Joga pra cá, que aí os caras dão uma... Uma protegida. Joga pra direita, calma. Pra direita. Isso aí, mano. Cortada é a parada. 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 Tchau, tchau.